Ela não pega uma bola, né? Ola, se você cuma. Se você cuma, se você cuma, sai. A gente fica ligado na pina. Ok. Olha aí, olha aí. Boa, amigo. Boa, amigo. Está soltando aqui o botão? Claro que deixe a base. Agora ele vai dar cinco diapos. Está toda essa cidade que eu vou até falar. E aqui cachorro inteiro, não tem ninguém! Não dá pra ficar de mal, não tem mais fácil não! Eu tenho uma, ela tem a sua amiga! Boa, Carol! Vamos pegar um pedaço para pegar? Vamos pegar um pedaço para pegar? Vamos pegar um pedaço para pegar! E aí! E aí! E aí! Tchau! Tchau! É o meu gato, até o meu.